Boa noite, sejam todos bem-vindos ao primeiro fórum de bioquímica de alimentos. Eu sou professora Rosana Colucci, docente do Centro de Ciências Químicas, Farmacêuticas e de Alimentos da Universidade Federal de Pelotas e coordenadora do projeto de extensão que visou a criação e o desenvolvimento deste evento. Então, esse evento, o primeiro fórum de bioquímica de alimentos, ele foi completamente pensado e organizado pelos discentes e representantes do diretório acadêmico do curso de Química de Alimentos da UFPEL. Então, os alunos perceberam que, apesar deste momento de pandemia estarem acontecendo vários eventos na área de alimentos, a área de bioquímica de alimentos era uma área que ainda necessitava de maior conhecimento. Então, acredito que os nossos alunos foram muito felizes na escolha deste tema. De antemão, eu gostaria de agradecer a todos os professores e pesquisadores que aceitaram o nosso convite de palestrar nesse evento e compartilhar um pouquinho do seu tempo e do seu conhecimento com os nossos alunos e com alunos, professores, pesquisadores do Brasil inteiro. Felizmente, nós tivemos uma grande aceitação por parte da comunidade acadêmica e todos os palestrantes convidados aceitaram o nosso convite. Ficamos muito felizes com isso. Bom, eu gostaria agora de convidar algumas autoridades para dar início à cerimônia de abertura do nosso primeiro fórum de bioquímica de alimentos. O professor Pedro Curialau, reitor da Universidade Federal de Pelotas. O professor Wilson João Conico Filho, coordenadora de junto do Centro de Ciências Químicas, Farmacêuticas e de Alimentos. E a professora Caroline Peixoto Bastos, coordenadora do curso de Química de Alimentos. E aproveito esse momento também para saudar os alunos representantes do diretório acadêmico que estão nos bastidores, felizes que estão nos proficiando esse momento. Professor Pedro, faça a palavra para o senhor. Boa tarde, nós estamos aí nesse, mais ou menos, Rosana, boa tarde, Caroline, boa tarde, Wilson, boa tarde a todos os estudantes que estão organizando esse fórum. É uma satisfação estar aqui conversando com vocês para fazer essa abertura desse evento, nesse momento tão estranho e difícil para todos nós. Nós estamos aí, há mais de seis meses, numa situação completamente atípica. Sinceramente, nenhum de nós estava preparado para isso. Acho que a gente tem que começar dizendo isso. Mas é impressionante como a gente mostrou a nossa capacidade de adaptação. Quando eu participo da abertura desse evento, e eu tenho participado de vários eventos parecidos, eu vejo como a comunidade do papel, nossos alunos, nossos professores, nossos técnicos, conseguiram se reinventar nesse momento. E isso é espetacular, entende? A gente, todos meio assustados, mas nenhum de nós deixou de trabalhar. Ontem, eu fiz uma postagem no Facebook só sobre a Covid-19, me lembrando alguma coisa. Imagina se sete meses atrás, quando ia começar uma pandemia, que a gente ouviu falar na China, será que algum de nós conseguiria imaginar que a UFPEL, aqui no Sul Brasil, conduziria a maior pesquisa epidemiológica do mundo sobre Covid? Seria um dos centros para a testagem da vacina contra a Covid? Estaria fazendo testes de PCR para a Covid-19? E eu ainda citei uma quarta coisa que eu já nem me lembro qual foi. Ah, e teria o hospital de referência que trata as pessoas com Covid aqui na cidade. Então, assim, a universidade se reinventou. A universidade se reinventou, inclusive, no ensino. A Carol é coordenadora de curso, Gente, foi um horror. A gente começou a discutir a possibilidade de fazer aquele semestre alternativo, o primeiro aquele, e foi uma discussão super complexa. A gente não sabia como é que ia ser. Foi o nosso primeiro semestre letivo alternativo. Ele não foi péssimo, mas ele teve problemas. Ele foi difícil. Os alunos reclamaram muito. E agora nós estamos no segundo, e o segundo pode ainda ter crítica? Claro que pode, mas está muito melhor. E eu acho que isso mostra um pouco como a universidade conseguiu avançar. Por outro lado, a pesquisa e a extensão foram muito afetadas também. E o fato de esse evento se caracterizar como um evento de extensão, a maioria dos eventos são na área da extensão, mostra que também a extensão e a pesquisa conseguiram se reinventar. Eu queria também deixar um abraço especial para o Rui, o diretor do CCQFA, representado aqui pelo Wilson, que é o diretor adjunto da unidade. Queria deixar uma saudação para todos os colegas de todos os cursos do CCQFA, mas em especial para o curso de alimentos. E desejar um ótimo evento a todos, desde já me colocar à disposição para, no que eu puder colaborar, estar aqui para colaborar com vocês. Muito obrigado e um ótimo evento a todos. Obrigada, professor. Professor Wilson? Bom, nosso Pedro, nosso magnífico reitor, que nem gosta de ser magnífico, né? Uma boa noite, boa tarde, né? Como comentou, né? Hoje aqui nós estamos aqui reunidos, vamos dizer assim, de uma forma não habitual, né? Para esse primeiro foro de bioquímica de alimentos. Acho que como o professor Pedrinho já comentou, é uma reinvenção também nossa, né? Buscar, né? Essa parte da informática para nos auxiliar, né? Nos conectar nesse tempo de isolamento, né? E assim, a alegria e o orgulho muito grande para o Centro de Ciências Químicas e Farmacêuticas de Alimentos que termos um evento com esse número expressivo de participantes, né? Os participantes das suas cidades, alguns dos aconchegos dos seus lares, né? Viram nesse evento, né? Uma forma de buscar conhecimento e atualização sobre o tema, né? Esse tema extremamente importante que se trata aqui. E esse número, né? É muito interessante esse número, né? As meninas podem passar para os escritos, é muito importante, porque ele é um alento, né? Hoje, nesses nossos alguns dias, temos uns dias estranhos, né? Onde, embora seja envolvido mais prestação, mas ele envolve a ciência e a pesquisa, né? E a ciência e pesquisa colocadas em xeque é muito triste. Então, que bom que nós temos esse número expressivo de pessoas que vieram aqui, né? Buscar, né? Com mais informações sobre a área que estão dando e trabalhando. Tenho certeza que vocês irão aproveitar as palestras selecionadas, tá? Pelos professores e pelos alunos pela comissão organizadora. E aí, já para venir a comissão organizadora, né? Eu acho que, principalmente, os alunos pela iniciativa. Tradicionalmente, nós não vamos ter nas semanas acadêmicas, nas semanas acadêmicas na nossa unidade, né? E, mesmo assim, a comissão, os alunos, eles não ficaram de braços cruzados, né? Foram atrás, buscaram, né? Fazer um evento para que todos possam ser beneficiados, né? Então, parabenizo, alunos, parabéns, professora Rosana, né? Por esse brilhante evento. O CCQF, o Centro de Ciências Químicas Farmacêuticas e Alimentos, seu nome é cumprido, né? Então, nós damos boas-vindas a todos, né? Que tenhamos aí um excelente, proveitoso evento. Devolvo para você, professora Rosana. Muito obrigada, professor Wilson. Eu passo a palavra agora para a professora Caroline Bastos. Carol, professora Caroline, seu áudio está desligado. Desligaram? Agora eu não vou. Bom, uma boa noite a todos, né? Uma boa noite ao reitor, o Tedrinho, como assim usa? Ao meu diretor adjunto, Wilson, né? Minha colega, Rosana. Então, uma boa noite também a todos presentes no evento, né? Que tenho certeza que será muito bom e muito proveitoso também. Eu vou começar me apresentando, né? Sou a Caroline Bastos, sou coordenadora do curso de bacharelado em química de alimentos da Universidade Federal de Pelotas. Eu primeiro gostaria de agradecer o convite para estar aqui hoje abrindo o evento, né? E queria cumprimentar a professora Rosana e os alunos do curso, pela iniciativa em organizar esse evento, né? E pela dedicação, como fizeram tudo isso acontecer e como estão fazendo tudo isso acontecer. De um encontro também com esses grandes palestrantes que vão compor esse evento durante essa semana, que eu dei uma olhada e fiquei impressionada. Então, parabéns, né? A toda a comissão organizadora. Eu vou falar brevemente sobre o curso de bacharelado em química de alimentos, né? Até porque os alunos desse curso que estão promovendo, né? Este evento é um curso que já tem uma trajetória de mais de 20 anos. Ele é um curso de duração de quatro anos, né? Com entrada semestral no primeiro semestre de ano. Ele se encontra no CC Kefa, como o Wilson falou, esse lugar de nome muito grande, né? Que é o Centro de Ciências Químicas para... Então, ele é um dos sete cursos que compõem esse centro. E ele se localiza no campus Capão do Leão. Ele possui também um grande programa de disciplinas, né? De forma básica e de profissionalizantes nas mais diversas áreas, né? Como a parte vegetal, animal, microbiologia, biotecnologia, sensorial, bebidas e gorduras, chocolates, aditivos, desenvolvimento de novos produtos, controle de qualidade, bom. E por aí vai, né? Embalagens, por aí vai. Já formou inúmeros profissionais que hoje atuam em empresas do setor alimentício. Também tem os empreendedores, tem que, assim como eu, hoje estão como docente, né? Porque eu sou egressa do curso de Química de Alimentos e hoje eu sou professora também no curso. E tem também os alunos que estão no curso de especialização, mestrado ou doutorado. O curso passou por uma avaliação, a última avaliação do MEC foi em 2018, né? Que eu tive nota 4. Então, eu ia fazer mais uma breve, uma breve explanação aí para as diferentes pessoas que estamos acompanhando, né? Para mais ou menos ter uma ideia do que é a Universidade Federal de Pelotas, né? É um curso no qual eu me orgulho muito. Faz parte da minha formação e hoje eu estou aqui também como professora. Se qualquer dúvida que a pessoa tiver aqui, pode mandar um e-mail para o nosso colegiado, que seria BQA, de Bacharelado em Química de Alimentos, né? bqa.colegiado.com Eu espero que todo mundo aproveite muito o evento, até porque, como o Pedrinho já falou e o Wilson também, né? São momentos muito atípicos que a gente está tendo que se organizar e a gente está tendo que dar aula e organizar esses congressos e tudo isso e fazendo tudo acontecer por uma tela de computador, né? Então, a gente está se reestruturando porque não é nada fácil. Tudo apareceu do nada e a gente teve que se adaptar a tudo isso. E eu também peço para que todo mundo que esteja aqui aproveite muito porque os palestrantes, olha, são muito bons, né? Então, aproveitem muito esse conhecimento que eu tenho certeza que esse primeiro fórum, né? De bioquímica, de alimentos vai proporcionar muito para vocês, vai proporcionar muito conhecimento. Então, com relação à lista de presença, que eu sei que todo mundo já fica pedindo pela lista de presença, né? Pensem nisso depois. Acho que primeiro a gente tem que pensar no conhecimento, né? Que é isso que nos levam para frente. A lista de presença, tudo bem, todo mundo quer botar coisas no currículo, compreendo esse lado também. Mas o conhecimento, esse ninguém nos tira. Então, quanto mais conhecimento tiver, que a gente tiver, né? Mais longe a gente vai. Então, uma boa noite a todos e aproveitem bastante aí esse primeiro fórum. Tchau, tchau. Muito obrigada, professora Caroline. Obrigada, professor Wilson. Obrigada, professor Pedro. Então, o nosso objetivo é justamente esse, professora Caroline, é tentar levar conhecimento, aproveitar esse momento atípico, né? Porque provavelmente, com atividades presenciais, promover um evento desse tamanho seria muito difícil, né? Trazer pesquisadores de diferentes partes do Brasil seria muito difícil. Então, vamos aproveitar, né? Ao máximo, esse momento de conhecimento, de troca, de experiência. E quem tiver interesse de conhecer um pouquinho mais o curso de bacharelado em química de alimentos, vai ser colocado o link do site do curso no bate-papo aí. Fiquem à vontade para procurar a professora Caroline para nos procurar. Então, agradeço a presença de todos vocês e vamos dar continuidade às atividades do nosso evento. Boa noite. Bom, pessoal, antes de dar sequência, primeira palestra, eu gostaria de fazer alguns informes. Em relação, o primeiro em relação à lista de presença. Então, a lista de presença, ela será disponibilizada no chat durante a mesa redonda, com os palestrantes. Não terá a palavra-chave, nada. Vocês simplesmente vão ter que preencher essa lista de presença. Tomem cuidado de colocar o nome de você certinho. E todas as noites, da mesma forma, para que o nome de você saia correto lá no certificado. Lembramos também que, para a obtenção do certificado, é necessário ter, no mínimo, 75% de presença no evento. Então, nós teremos quatro noites, pelo menos três noites, vocês terão que participar para ganharem o certificado. Também gostaríamos de solicitar que vocês evitem de ficar perguntando sobre a lista de presença. Vamos aproveitar o chat para vocês dizerem de onde que vocês estão nos assistindo, de qual instituição vocês fazem parte. e aproveitem também para tirar dúvidas. Esse momento é um momento de troca de conhecimento. Então, façam as perguntas de vocês que, ao final das três palestras, durante a mesa redonda, a gente faz as perguntas para os palestrantes, certo? Gostaria agora, então, de convidar a primeira palestrante do dia, a professora Eliana Pagliari Fribon. Obrigada, professora Eliana, por ter aceito o convite. É um prazer. A professora Eliana, ela possui graduação em farmácia e bioquímica pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. É mestre e doutora em ciência de alimentos pela Universidade Estadual de Campinas, Antônia Campi, e a professora titular na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. As temáticas de bioquímica estão na área de química, física, fisico-química e bioquímica de alimentos e de matérias-climas alimentares. A professora Eliana vai palestrar, a palestra intitulada a bioquímica e o impacto das condições ambientais na segurança alimentar. Seja bem-vinda, professora Eliana. Nossa vinda aqui em Rio Grande. Muito obrigada, muito obrigada. Boa noite. Então, vamos iniciar o nosso compartilhamento de conhecimentos e... e conversar um pouco com todos sobre fundamentos de bioquímica. está bem aí, aparecendo? Olá? Não está compartilhando ainda, professora. Ah, ok. Então, vamos iniciar novamente. Ah, ok. Ah, ok. Agora vai compartilhar. Demorou um pouquinho para entrar. Faz parte. Faz parte, sim. Agora? Agora está compartilhando, Rosana? Agora sim, professora. Então, está ótimo. Deixa a palavra para a senhora, então. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite a todos. É uma responsabilidade. É um evento feito esse. E, em vista disso, eu cumprimento a comissão organizadora, os meus colegas da instituição vizinha. E vou tentar falar sobre essa linguagem de Deus, né? A partir de alguns fundamentos, já que essa é a palestra de abertura. Então, para a gente conversar sobre esse tema, vou fazer algumas reflexões sobre a contribuição dos fundamentos de bioquímica para interpretar o impacto do ambiente na segurança alimentar. E, para isso, vou usar uma experiência na cadeia produtiva do arroz, que é uma marca característica dessa região. Então, primeiro, vamos ver segurança alimentar. A relação alimentos bebidos e saúde, pela falta, pelo excesso, ou porque esses alimentos podem estar envenenados, vem de longa data preocupando a humanidade. Na realidade, é uma preocupação pré-histórica. E essa preocupação, de alguma forma, contribuiu para a evolução da humanidade. E, a partir das estratégias estabelecidas, dos fundamentos científicos que foram sendo gerados e disponibilizados, foram estabelecidas políticas econômicas, protocolos de saúde, garantia nutricional e funcional, e também limites da presença de contaminantes em alimentos, para contribuir, então, com essa grande preocupação de amplitude indiscutível. Então, em 1996, esse conceito de segurança já vinha se consolidando. Em 1996, durante o período da Cúpula Mundial da Alimentação, um grupo de especialistas no Brasil elaborou um conceito para ser compartilhado nesse momento. E, olhando para esse conceito, que eu deixo aqui na tela para vocês, a primeira coisa que nos chama a atenção é qual é o papel da bioquímica dentro desse conceito. Então, é logo aqui na nossa segunda frase. Garantir as condições de acesso a alimentos básicos de qualidade em quantidade suficiente de modo permanente. Só com esse pequeno pedaço desse conceito, a gente vê, então, a importância da bioquímica para que isso aconteça. Então, é sobre isso que nós vamos conversar um pouco. Então, quem está envolvido na área de alimentos sabe que estamos numa área do conhecimento denominada ciências agrárias, que interfazia muito diretamente com a segurança alimentar. E as ciências agrárias têm uma estratégia organizacional para contribuir com isso, que são as cadeias agroindustriais. Quando nós olhamos para essas cadeias, nós verificamos que uma série de profissionais diferentes, com formações diferentes, mas, porém, com o mesmo objetivo, que é garantir a sobrevivência humana, especialmente no que se refere à troca de matéria e energia com o meio ambiente, está envolvido nesse conjunto de atividades necessárias para isso. Então, simplificando essa cadeia, essa organização, nós podemos distinguir três pontos. A produção de matéria-prima, elaboração, formulação de produtos, legislação sobre produtos e a distribuição e preparo. Só com isso, nós temos, então, bem clara essa amplitude de profissionais. Se observarmos na grade de formação dos profissionais envolvidos nesses processos, pelo menos 85% deles tiveram, em algum momento, em algumas das suas conhecimentos de formação, a bioquímica envolvida. Então, independente de que formação e de que ponto da cadeia esses profissionais atuam, é consenso entre todos que o meio ambiente é um fator indiscutível com relação à garantia da segurança alimentar. Consenso maior ainda fica quando se tem claro que os efeitos físicos que são observados no ambiente, talvez alguns químicos também, afetam a biodiversidade e, por consequência, impactam a segurança alimentar, porque a biodiversidade é afetada nos seus ciclos biológicos, na sua capacidade reprodutiva e na sua própria distribuição geográfica das espécies, que aqui tem dois fatores, a própria adaptação da espécie e a interferência humana nas culturas de grande escala. Então, olhando pela bioquímica, a bioquímica chama de matéria viva, né, um sistema organizado e que a gente verifica uma complexidade, uma organização a partir de uns poucos elementos da tabela periódica. E dentro dessa complexidade, com esses poucos elementos, todos os componentes desempenham uma função definida, sem em nenhum momento dessa função discordar da que se chama lógica molecular, que são as propriedades químicas, físicas, termodinâmicas dessa organização. E para isso é muito importante, para que essa lógica se mantenha, a capacidade que esses sistemas têm de extrair e transformar a energia do ambiente para manter a estrutura e realizar um trabalho. E, por fim, fechar o ciclo, a sua grande característica, que é a capacidade de autorreprodução. Todos esses pontos, né, que são as características da matéria-prima, ficam claramente associados sem muita necessidade de argumentação e a capacidade de extrair e transformar a energia do meio ambiente, tá, fortemente relacionada com a segurança alimentar. Então, esses sistemas, cujas unidades nós chamamos células, se organizam de forma que essa complexidade conviva num sistema de reações de síntese e de degradação. E essa síntese e degradação está, de alguma maneira, se relacionando com o ambiente a partir de quatro grandes pontos que podem ter efeitos benéficos ou não sobre essa síntese e degradação desse sistema. O primeiro é a comunicação. Estímulos físicos, químicos e até biológicos podem afetar essa comunicação, essa maneira como as células vão entender o seu ambiente. O outro ponto muito importante é que alguns efeitos podem requerer uma alteração nessa permeabilidade celular no sentido que ela continue fazendo o seu papel proteger da entrada de materiais de efeito adverso, bem como propiciar a entrada de compostos com papel importante dentro desse sistema. A respiração, nas suas diferentes formas que os seres vivos podem realizar, tem o papel de fornecer energia para essa organização. E, por fim, a expressão higiênica, que vai além da capacidade de autorreprodução, que é gerar compostos ou organizar mecanismos em função da necessidade que essa célula tenha a sua sustentabilidade garantida. Então, nas reações de síntese e degradação, elas podem ser divididas em dois grandes grupos, as de metabolismo primário e as de metabolismo secundário. No metabolismo primário, entendemos por reações de síntese e degradação aquelas que vão envolver as grandes famílias de macromoléculas, carboidratos, lipídios, proteínas. Cada ser vivo, então, tem lá a sua especificidade na distribuição desse material, mas o metabolismo é muito parecido. Desse metabolismo primário, o grande objetivo é produzir energia e sintetizar moléculas. Também desse metabolismo primário, se geram os precursores para o metabolismo secundário e o metabolismo secundário tem uma característica muito interessante, que a maioria dos compostos que são formados nele aparece em concentrações traço, também com dois papéis bastante definidos. Um é a regulação diferencial, marcar os ciclos biológicos desses indivíduos. E outro é um que nós chamamos compostos ecológicos, vamos dizer, né? Uma maneira de mostrar que o papel desses compostos tem a capacidade de competir ambientalmente para que aquele indivíduo se desenvolva em um determinado meio. Então, baseado nesses grandes princípios, a ciência e a tecnologia e, obviamente, com fundamento na bioquímica, o uso de fertilizantes, pesticidas e de organismos geneticamente modificados dependeram de muitos conhecimentos e aprofundamentos da fundamento da bioquímica. e, com eles, por bem ou por mal, que foram favoráveis ou não, tivemos uma mudança do panorama de produção, do ataque de pragas nas culturas, plantas com resistência característica para determinadas regiões e a própria qualidade para o futuro processamento desse material. Então, do ponto de vista ciência, matéria-prima, a qualidade dos alimentos nesses três marcos foi melhorada ou pode ser afetada, a qualidade do ambiente e, para que isso tivesse uma organização e mantivesse o processo sustentável, foram estabelecidas as legislações e tratados comerciais como fazer o uso dessas estratégias. O mesmo vale quando nós chegamos lá no compartimento produção e distribuição dos alimentos. Então, a síntese de aditivos e o uso deles, dos sanitizantes e da própria tecnologia enzimática, promoveram uma outra mudança grande no panorama da segurança alimentar. Tornou possível conservar melhor os alimentos, torná-los mais agradáveis, alguns deles que, pelo seu aporte nutricional, mas pela sua própria atratividade, não eram muito utilizados, limitou-se a contaminação microbiana e se ativou e se inibiu processos endógenos e exógenos a partir dos fundamentos da tecnologia enzimática. Essas estratégias, seguidamente, são reavaliadas no sentido de buscar novas soluções que limitem o impacto à saúde e no ambiente também. E, com esse panorama que a gente viu simplificado, também a gente gerou um problema ambiental bastante sério, que foi a distribuição de alimentos de caráter regional para outras regiões levou-se em embalagem e as embalagens não eram biodegradáveis e, no início, a gente não tem uma gama do impacto. Mas, hoje, o que a gente pode ver de mais inovador é a busca, além da sustentabilidade, aproveitar melhor os recursos naturais ou aqueles que são cultivados ou criados, se tem pensado em embalagens inteligentes e biodegradáveis. Então, certamente, se a gente retornar, vai ter mais uma mudança de paradigma aqui nessa minha colocação. Perdão. que papel as universidades tiveram nessas cadeias produtivas e na sua evolução no seu contato com o meio ambiente? Primeiro, a capacitação de profissionais da área. Os colegas que me antecederam na abertura falaram sobre isso e, se a gente fosse fazer um levantamento muito rápido, profissionais capacitados para atuar especificamente na área de alimentos, possivelmente, aumentou em mais de 10 vezes do fim da década de 70 até os dias de hoje. Indiscutível é que, se nós formos buscar a geração de conhecimento humano, pelo menos 45% daqueles que estão disponibilizados têm como fundamento a bioquímica. Contribuição com o setor agroindustrial nos diferentes níveis é indiscutível, que muitas dessas contribuições vieram exatamente dos conhecimentos aprofundados da bioquímica e, por fim, a universidade tem por papel buscar ou puxar essa nova tendência que é repensar os recursos ambientais e esse papel tem que ser muito bem pensado porque, além do fundamento bioquímico, nós temos que ter outros pensamentos, outras formas de ver esse ambiente para que a gente possa efetivamente fazer esse avanço, né? Então, falando nas universidades, eu vou contar um pouquinho do laboratório de micotoxinas e ciência de alimentos. Esse laboratório fica na FURG, que é de onde eu sou originária, e a missão dele é capacitar profissionais usando ferramentas da ciência. Nós temos diferentes profissionais, desde que eles tenham interesse na área de alimentos. E o que esses profissionais têm como ferramenta, então? química, bioquímica, analítica, alguns conceitos de microbiologia, e isso é utilizado para a gente avaliar o efeito de variáveis bióticas e abióticas na disponibilização de nutrientes a partir dos alimentos, na alteração desses materiais e, por fim, até na própria questão da presença de contaminantes. Então, nós trabalhamos como um time e eu diria que o nosso time é vencedor e isso fica muito indicado pelos diferentes profissionais que passaram pelo nosso grupo ao longo desse tempo de laboratório de micotoxinas de 26 anos. Então, dentro da nossa experiência, eu escolhi uma que a gente realizou bem clara ou pode visualizar claramente o ambiente e a segurança alimentar nas características químicas, bioquímicas e contaminantes do arroz era o nosso tema. E esse estudo foi conduzido ao longo de sete anos e ali participaram 123 profissionais que eu contei, se formaram, capacitaram, realizaram uma série de atividades, então, de consolidação de suas capacitações. para isso, obviamente, que nós tivemos que contar com parceiros muito fortes, que foi um laboratório da própria universidade e outros também, mas esse com mais ênfase, o Laboratório de Contaminantes Orgânicos e Metálicos, o grupo do Instituto Rio Grandense do Arroz à época e órgãos financiadores como o MAPA, CNPQ, FAPERB, SCAPES e todos os projetos e subprojetos desse tema, a função era contribuir para o conhecimento da qualidade do arroz na cadeia produtiva, do campo à mesa. Bem, qual era a nossa principal variável, né, para avaliar isso? Era o manejo de campos experimentais. Então, a pergunta que vocês podem estar fazendo é por que alguém se dedicaria, né, a tentar contribuir para o conhecimento da qualidade do arroz no Rio Grande do Sul, que já tem uma consolidada forma de impactar o mundo com a qualidade do seu arroz. Exatamente retomando, então, aquilo que está lá na nossa definição, o nosso conceito de segurança alimentar, essa qualidade tem que ser avaliada permanentemente, porque as demandas mudam e as tecnologias também, então, a gente precisa contextualizar com isso esse conhecimento. mais independente dos outros materiais que a gente estudou, hoje, eu quero usar nessa apresentação o efeito da aplicação de fungicida nas características químicas e bioquímicas do arroz e seus derivados, avaliando isso pelos fundamentos mais simples da bioquímica. Então, o diagrama do desenvolvimento experimental dessa experiência foi uma variedade de arroz. Essa variedade era recomendada para cultivo nas diferentes regiões do Rio Grande do Sul e tinha um protocolo de manejo claramente definido. Nesse protocolo estava previsto o período de semeadura, características de solo e irrigação, uso de quantidades e tipos de fertilizantes e pesticidas e, em cima desse conhecimento todo, a gente controlou uma variável, um campo controle cultivado conforme o protocolo, porém, sem aplicação de fungicida e um campo tratado com fungicida. Que fungicida era esse? Bom, era uma mistura do grupo dos triazóis e o principal componente era esse da nossa figura aqui, à direita, no cantinho, a triflócrice estrobrica. O que que era avaliado nesse arroz? Nesse momento, nós vamos avaliar apenas o que verificamos em termos de composição química e atividade enzimática. Com isso, nós vamos poder verificar a resposta desta variedade a esse manejo e o impacto nutricional e no processamento desse grão a partir desse manejo. Então, as amostras eram produzidas nesses campos experimentais, tratadas por técnicos experientes nesse assunto e vinham para os laboratórios da FURG na forma de arroz em casca, o endosperma, o grão branco e o farelo e as frações, as mesmas frações daqueles do arroz que tinha sido submetido à parboilização. Nós lá avaliávamos a composição centesimal, conteúdo de amilose, perfil de ácidos graxos, fibras, compostos fenólicos e atividade de enzimas como amilases, proteases, lipases e peroxidados. Como vocês veem nessa lâmina, outras variáveis eram medidas, porém, o foco aqui vamos ficar na composição e na atividade enzimática, como eu já disse. Então, nós vamos fazer uma análise univariada. Muito bem. Quando nós acompanhamos, então, a composição dessas frações ao longo de cinco safras, nós verificamos diferença significativa entre aquelas provenientes do campo controle e do campo tratado apenas no farelo e no farelo proveniente dos campos experimentais e que não tinha sido submetido a processo de parboilização. Era esperado isso? Talvez ela é a porção mais externa do grão, o endosperma é uma região de armazenamento, então, talvez o impacto fosse menos visível do ponto de vista dessa variável. Então, resultados. Quando medíamos o conteúdo de amilose, nós verificávamos um comportamento característico ao longo de cinco safras em que o campo controle, perdão, o farelo proveniente do campo controle apresentava teorias maiores de amilose. não tão maiores, porém significativamente maiores. O que que isso nos mostra? Que se as condições de processo de beneficiamento foram mantidas constantes, e a amilose é uma porção do amido, seria muito mais esperada no endosperma, ela estava no endosperma, obviamente, mas, característicamente, uma porção maior dela ficava associada ao farelo. Isso significa que esse grão, nessa forma de manejo, na ausência de fungicida, possivelmente organizou outras interações desse composto com as camadas mais externas, com material lignocelulógico. Outros componentes que variavam também de uma forma marcada e definida ao longo dessas cinco safras que eu trouxe os dados, era o conteúdo de compostos fenólicos que podemos ver nessas barras azuis do gráfico, perdão, barras cinzas no gráfico da direita e a proporção de ácidos graxos ômega 3 e ômega 6 que aparecem nessas barras azuis. Então, nos dois casos, tanto o conteúdo de fenóis livres e fenóis conjugados, a somatória deles, foi maior nas farelos provenientes dos campos controle e o mesmo vale para a proporção ômega 3 e ômega 6 que foi sempre maior para o campo controle. O que que isso nos faz pensar? Em primeiro lugar, os compostos fenólicos são aqueles marcadores de metabolismo secundário que falamos defesa e os ômega 3 e os ômega 6 nós sabemos que são ácidos graxos que estão fortemente implicados na organização das membranas celulares, na permeabilidade celular. Então, aquelas características iniciais lá que eu falei que fazem parte da sustentabilidade de uma célula. Então, visto por aí, nós podemos inferir que para se defender na ausência do fungicida esse grão teve que expressar geneticamente o seu potencial de defesa que esses compostos estão indicando essa situação. Com relação ao perfil da atividade enzimática, eu trouxe aqui um conjunto de dados para vocês terem uma ideia que nem todos tiveram diferenças significativas ao longo do período avaliado. Mas, a atividade de dois grupos de enzima, das proteases que são essas que estão nas barras azuis escuras e das lipases que são essas das barras roxas mais altas, a atividade enzimática era maior, significativamente maior nos campos que foram submetidos ao tratamento do farelo de arroz, perdão, provenientes dos campos submetidos ao tratamento com fungicida. O que que isso nos faz pensar? Faz pensar que os fungicidas, embora medianamente sistêmicos, eles permearam pelo grão e para sua convivência nesse sistema, possivelmente teve que haver uma a célula busca se descontaminar ou detoxificar esses compostos e por isso ela alterou o seu balanço, buscou mais energia decompondo ácidos graves como mostra ação de lipase. Por outro lado, as proteases podem representar, né, a necessidade de síntese para essa convivência entre o contaminante e a amostra. Pergunta que vocês querem me fazer é se esses princípios ativos foram detectados no grão. Foram, mas o que queremos avaliar hoje é uma variável que é o tratamento ou não. Então, os compostos fenólicos. Uma variável impactou, então, controlada no manejo impactou. Compostos fenólicos. ômega-3 e ômega-6 beneficiaram o valor nutricional e funcional com seus aumentos. Talvez o aumento não seja muito marcante, mas houve esse aumento e foi significativo. Com relação ao processo, qual é o impacto que nós poderíamos esperar? O teor de amilose, lipase e protease talvez tivessem que requeressem, mais especificamente, uma avaliação nos parâmetros de processo, visto que a amilose e as proteases estariam relacionadas com a maior fragilidade do grão, maior quebra no beneficiamento e as lipases afetariam a estabilidade do farelo de arroz para os posteriores processos a que fossem ser submetidos. Então, só com essa simples avaliação, essa avaliação simples, vemos que uma condição ambiental, uma variável abiótica pode ser visualizada na qualidade, na quantidade e possivelmente em uma escala maior na segurança alimentar. Como observação que fazemos só com isso, chegamos ao fato que o fungicida que tem um caráter de inibir a membrana, a integridade da membrana fúngica para tornar o fungo inviável, afeta o metabolismo de lipídio e isso ficou refletido no nosso, a nossa avaliação também. E também promove a manifestação dos mecanismos de defesa, então os metabólicos secundários, os compostos fenólicos e aqueles envolvidos com a permeabilidade celular, os ácidos graxos saturados e insaturados. Então, as considerações finais que eu quero fazer e quero salientar a importância da bioquímica nesse simples triagem que nós fizemos aqui, que o controle de variáveis abióticas, especialmente essas de variáveis físicas do ambiente, é complexo e requer um número muito grande de dados e análise extensiva desses. Então, a gente, com esse pequeno exemplo, está consolidando, está confirmando, corroborando o que a literatura já nos diz, né? Então, é bem importante um período muito longo de observação para que se estabeleça modelos, para que se possa ter essa relação melhor definida. que a interação entre as variáveis afeta as respostas metabólicas também é um assunto altamente estudado na literatura e a gente pode ver aqui de tantas frações analisadas, tantas determinações, algumas respostas claramente foram afetadas, nem todas de forma significativa, mas das tantas que avaliamos, quatro estavam alteradas. Então, nós podemos também observar que características químicas e bioquímicas, especialmente aquelas que se referem a perfis de compostos e compostos traço, podem ser usados como marcadores rápidos para rastreabilidade de materiais na cadeia produtiva e que o efeito de parâmetros ambientais são mais facilmente identificados naqueles indicadores de comunicação celular e naqueles que mantêm a integridade da parede celular, porque esses estão fortemente associados então à manifestação gênica do potencial de cada variedade. Então, encerrando aqui a minha fala, eu espero ter contribuído para a abertura desse evento, para essa primeira palestra, recordando a vocês a importância de se avaliar em primeira instância ou os dados que nós temos a partir dos fundamentos da bioquímica, os fundamentos mais simples que a bioquímica tem para que posteriormente nós associemos avaliações mais específicas e façamos modelos multivariados dos diferentes comportamentos para que possamos então interferir nesse processo variabilidade do meio ambiente e a segurança alimentar. Eu agradeço e parabenizo novamente a comissão organizadora do evento e informo que foi uma honra e uma alegria falar de bioquímica que é a minha formação de base agradeço ao público que está nos assistindo aos parceiros de pesquisa e financiamento e aos discentes que eu conheci nessa minha caminhada e é pelos discentes que tudo isso está acontecendo esse momento aqui e tudo que eu pude informar aos senhores fica aqui o meu contato e eu fico à sua disposição então posteriormente para responder as perguntas muito obrigada professora Eliana com certeza a senhora abriu com chave de ouro o nosso evento mostrando de como a bioquímica ela é importante né a gente pensar em cada experimento em cada passo que a gente dá a bioquímica está por trás é isso agradecemos imensamente o seu tempo aqui com a gente e agora nós vamos partir para as próximas palestras e aguardamos a senhora no final para a nossa mesa redonda então pessoal se vocês tiverem perguntas vão deixando aqui no chat que ao final a gente conversa com o professor Eliana bom antes de chamar a próxima palestrante eu gostaria de mandar um alô para o pessoal de diferentes partes do Brasil que estamos assistindo eu comecei a anotar algumas instituições que vocês mencionaram aqui no bate-papo mas eu não tive como anotar todas mas de antemão mando um abraço para o pessoal da Universidade Federal da Paraíba da Unicamp da Universidade Federal da Bahia da Universidade Federal de Santa Maria Universidade Federal do Rio de Janeiro para os nossos alunos da UFEL conforme o tempo vai passando aqui a gente vai anotando se lembrando de mais de mais alguém sintam-se todos abraçados obrigado por fazerem parte deste momento bom agora eu gostaria de convidar a nossa segunda palestrante da noite a professora doutora Josefina Pace Pereira Lima boa noite professora Josefina muito obrigada por ter aceito o nosso convite bom pessoal a professora Josefina ela é engenheira agrônoma pela Universidade de Taubaté ela é mestre em ciências biológicas pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho e doutora em ciências biológicas pela mesma universidade ela é professora titular em bioquímica vegetal pelo Instituto de Biociências da Universidade Estadual Paulista a Unesp e tem como área de pesquisa principal a análise de fitoquímicos em alimentos de origem vegetal entre os fitoquímicos incluem-se as aminas biogênicas e alguns metabólicos secundários como compostos fenóricos carotenoides e tupoferóis nessa noite a professora Josefina irá ministrar pra gente a palestra intitulada relação de aminas biogênicas em alimentos em respostas modificações da matriz alimentar boa noite professora Josefina passa a palavra até a ti o seu microfone está desligado professora ok agora sim agora sim então tá bom muito obrigada novamente obrigada pelo convite fiquei super feliz e honrada em participar mostrando alguma coisa que nós o laboratório e a universidade da Unesp faz em relação a alimentos como a professora comentou a minha área específica é bioquímica vegetal né apesar de ser agrônoma e ter dito que eu nunca ia trabalhar com bioquímica trabalho com bioquímica e é uma área apaixonante bom eu vou começar porque eu tenho bastante coisa né pra falar eu quero primeiramente agradecer a comissão organizadora desse primeiro fórum de bioquímica de alimentos já está sendo um sucesso né a Universidade Federal de Pelotas e cumprimentar a palestrante a professora Eliana que falou sobre segurança alimentar foi uma palestra muito enriquecedora e os meus alunos que estão assistindo certamente vão usar né esse conhecimento e a minha palestra por acaso vai ser um pouco da continuidade da professora Eliana falando sobre segurança tá bom primeiramente nós estamos aqui em Botucatu ó longe pra danar de Pelotas né a nossa Universidade fica aqui no estado de São Paulo Botucatu fica aqui pro meio olha de São Paulo num estado muito grande cheio de Covid né e é a Unesp junto com a USP e a Unicamp são as três universidades estaduais paulistas né a Unesp está em todo o estado de São Paulo tá tentando cobrir todo o estado oferecendo para os alunos né não só do estado de São Paulo mas de todo o Brasil e de fora né um ensino de qualidade tá aqui é a nossa a entrada principal a entrada chique né da universidade o Instituto de Biociências aonde eu trabalho também coloquei a Faculdade de Ciências Agronômicas que eu oriento por lá a nossa cidade e algumas atrações turísticas e dentro da universidade no departamento antigo departamento de Química e Bioquímica né esse é o nosso laboratório e aqui alguns alunos hoje já doutores chiquérrimos já professores em grandes universidades e pequenas também né bom a nossa palestra de hoje tem como objetivo primeiro fornecer noções de aminas biogênicas quem são essas pessoas né ou perdão essas substâncias depois tentar entender as alterações da matriz do alimento em função de processamentos e tentar finalmente correlacionar o conteúdo de aminas biogênicas com a matriz e o que que é essa matriz a matriz é tudo que está dentro da célula que a gente consegue extrair por exemplo os carotenoides estão presos lá dentro da matriz então a gente ingere mastiga vai lá para o estômago né intestino é absorvido e é enviado essas substâncias esses compostos são enviados para os outros órgãos né bom então a matriz é onde as substâncias estão inseridas elas estão localizadas e esses processamentos que a gente faz como cortar espremer misturar cozinhar a gente vai alterar a matriz em relação alteração da matriz sobre em resposta aos cozimentos a maceração aqui eu vou mostrar o que aconteceu o que o que a gente encontrou em relação às aminas biogênicas e alguns curcuminóides em curcuma longa curcuma longa não sei se vocês conhecem mas é o açafrão né ele tá na moda tem alto poder antioxidante mas já aviso que só comer o açafrão não adianta você tem que comer junto com pimenta e isso daqui fez parte da tese doutorada e do pós-doc da Maria Isabela Ferreira e foi financiado pela FAPESP pelo CNPQ então o açafrão geralmente ele é colhido e ele vai ser processado então qual que é o melhor método de processamento para obter aquele pó que o pessoal chama de púrcuma tem gente que faz esse o processamento direto dos isomas inteiros e outros que fazem fatiados então resolvemos testar ambos os tipos de corte e além disso preciso cozinhar esse açafrão nós cozinhamos inteiro e picado para ver o que acontecia então está aqui uma desculpe a foto mas foi uma que eu consegui lá em cima do papel corde rosa lá no laboratório mostrando como ficou então eles depois daquele processo de cozimento de picagem certo nós secamos para obter então um pó e a gente fez a análise de algumas aminas e dos curcuminóides que é o princípio vamos dizer ativo maior dos desse açafrão e nós vimos que aqueles que foram picados tiveram maior potencial antioxidante medidos medidos via DPPH e medido também via FRAC mas não deu diferença significativa e nós vimos o seguinte que esse açafrão quando picado para fazer o pó da púlcuma ele vai ter maiores níveis dos curcuminóides e também nós notamos maior teor de dopamina que é uma amina biogênica que eu vou começar a apresentar agora para vocês que é a dopamina dopamina é um neurotransmissor todo mundo já ouviu falar da dopamina a dopamina ela age no cérebro lá no cantinho do cérebro e te dá uma sensação de prazer então você comer cúrcuma além de você ter maior quantidade de substâncias antioxidantes você também vai ter maior teor de dopamina por que que precisei cozinhar moer aquilo né aquele o açafrão porque a célula vegetal tem uma coisa chamada parede celular que dificulta a retirada das substâncias lá de dentro então a matriz da célula vegetal é diferente da célula animal então é mais fácil eu retirar eu extrair substâncias de células animais do que de células vegetais devido a parede celular tá então na matriz eu vou ter vitaminas aminoácidos proteínas e eu vou ter aqui as aminas que é o assunto de hoje então essas essa matriz então ela vai ter substâncias mais solúveis e menos solúveis as solúveis são denominadas mais polares e as menos solúveis apolares então quando eu tenho um composto polar ele sai mais facilmente da matriz do que um composto não polar principalmente quando eu uso água para fazer cozimento isso daqui é um gráfico abstract de um artigo nosso de de vagens né que a gente cozinhou de várias formas e nós vimos que o microondas foi aquele método de processamento que extraiu mais facilmente os compostos polares tá e essa matriz tem tudo a ver com biodisponibilidade que a professora Eliana comentou na palestra anterior então o que é a biodisponibilidade é aquilo que está disponível para o organismo é o valor nutricional e a bioacessibilidade é aquilo que vai ser aproveitado geralmente pela absorção intestinal tá então os carotenoides por exemplo são pouco solúveis em água para eu retirar os carotenoides para eu ter acesso aos carotenoides o que que eu preciso fazer eu preciso usar temperatura maceração e quanto mais eu ferver molho de tomate por exemplo maior o teor de licopeno eu vou extrair porque eu preciso fazer o que quebrar a parede celular então molho de tomate as bananas outros alimentos que contêm carotenoides eu preciso de uma força maior para extrair e geralmente não é o assunto né mas geralmente quando eu faço a extração de carotenoides para eu poder absorver mais eu devo usar um pouquinho de óleo já que ele é lipossolúvel e os compostos hidrofílicos aqueles polares os solúveis eles têm maior quantidade de OH né de hidroxilas e de grupamentos aminos e as nossas aminas e as poliaminas contêm nitrogênio por isso que elas são mais solúveis entre as aminas nós temos a putrecina e a cadaverina que todo mundo já deve ter ouvido falar né putrecina e cadaverina ocorrem em maior quantidade em alimentos que estão em decomposição a espermidina e a espermina esse nome já lembra né o esperma porque elas foram descobertas no esperma e essas aminas juntamente com a estamina serotonina dopamina tiramina triptamina são consideradas aminas biogênicas então aqui está a estrutura da putrecina e cadaverina elas são muito parecidas da espermidina a espermina da triptamina tiramina dopamina estamina e serotonina essas substâncias principalmente a espermidina e a espermina elas estão relacionadas com a estabilização do DNA elas estão relacionadas com o RNA com a estabilidade de membrana e infinidades de funções que as poliaminas tem nas células a versatilidade ai faltou um T aqui ó então vamos pensar aqui no histórico um pouquinho antes da gente começar então no século 17 esse comerciante de tecidos Antoine Antoine desculpe não sei falar o sobrenome dele ele era um cientista construtor de microscópios no século 17 ele viu no esperma que o esperma formavam cristais e depois eles viram que esses cristais era uma substância desconhecida que em 1888 foi denominada espermina e eles começaram a perceber que quando eles passavam esperma em feridas eles cicatrizavam e eles foram foi recomendado o uso para a cura de doenças vejam quanto tempo só agora neste milênio 1949 que foi descoberta ou descrita a serotonina a dopamina em 1910 e a melatonina a primeira patente ocorreu só em 1995 então faz muito tempo que estão estudando essas aminas e essas aminas são muito interessantes porque elas têm relação com diversos acontecimentos da nossa vida como eu disse anteriormente ela tem relação com duplicação de DNA RNA com a proliferação celular e é interessante esta relação com envelhecimento e doenças conforme envelhecemos diminui o teor de espermidina e vários grupos têm colocado que se você tiver uma dieta rica em espermidina ou espermina você tem um aumento da expectativa de vida e essas espermidinas muito parecida também com a espermina dependendo do número de NH que existem elas têm sido usadas para estão relacionadas com a peristerose e elas conseguem aumento de ingestão de espermidina diminui o acúmulo de lipídios então essas poliaminas elas estão ligadas a tudo isso que a gente está vendo nas nossas células mas elas também estão ligadas com a duplicação de DNA e RNA formação de RNA em vírus por exemplo aqui o último aqui que foi relacionado foi o zika vírus essas aminas por elas estarem relacionadas com DNA e RNA infelizmente quando eu tenho uma célula cancerosa neoplasia eu tenho um aumento de espermidina e espermina então o que que é interessante aqui existe um grupo na França vários grupos mas na França é o mais interessante que é o grupo do cipola e cipola casal que estudam que montam dietas né tipo de cozimento etc para diminuir o nível de espermidina e espermina em pacientes com neoplasia que eles têm observado uma um controle maior dessas células menor divisão dessas células quando eu diminuo a quantidade de espermidina e espermina e os alimentos eles têm uma grande quantidade de amigas vários estudos têm mostrado também até diferenças entre alimentos orgânicos e convencionais que é uma discussão muito grande que existe principalmente na área de pós-folie então tem um trabalho nosso que nós fizemos em vários em algumas hortaliças e nós medimos em alimentos hortaliças convencionais e orgânicas e nós fizemos essa análise por GC cromatografia gasosa e a gente viu uma coisa aqui que os convencionais eles tendem a ter um maior TO de utrecina e cadaverina em relação aos vegetais orgânicos por outro lado uma outra amina que é precursora da putrecina agimatina tem mais em vegetais hortaliças orgânicos por outro lado em brócolis por exemplo a gente não conseguiu detectar espermitina e eles têm sido usados o brócolis mesmo não sendo foco da palestra o brócolis ele tem glicosinolatos que são usados essas substâncias são usadas para diminuir níveis de célula ou controle de célula cancerosas de próstata bom e essas aminas biogênicas que a gente está conversando putrecina espermidina a dopamina elas são muito termo estáveis o que quer dizer isso que os vários as várias técnicas de processamento defumação congelamento não destroem as aminas biogênicas você vai continuar tendo muito difícil você perder grande quantidade tirar grande quantidade do alimento pensando nisso o nosso grupo trabalhou com bananas e plátanos quem fez esse trabalho foi a Cristine de Santa Catarina foi minha aluna e nós vimos as mudanças das aminas biotivas durante o amadurecimento e alguns tipos de processamento térmico nessas bananas e plátanos o que a Cris fez esse é o gráfico abstrato do trabalho deste trabalho aqui na food chemistry do ano passado ela trabalhou com 22 genóticos de bananas e plátanos entre as bananas bananas de sobremesa e de cozinhar e ela viu que há diferenças nos níveis de todas essas aminas aqui ó tiramina estamina dopamina serotonina espermidina espermina em função do estágio de amadurecimento além disso ela também viu que há diferenças entre casca e polpa e ela até recomenda que o melhor método de cozimento para você extrair maiores níveis de serotonina e dopamina seria você cozinhar a banana com casca então ela também notou uma coisa assim bem interessante que a serotonina por exemplo que é um neurotransmissor que todo mundo acho que já ouviu falar né do prazer da felicidade ela é maior quando eu estou quando eu não a banana a banana está madura um ponto de consumo antes de ela mostrar da banana começar a pintar muito então os níveis de serotonina e dopamina começam a diminuir conforme ela vai amadurecendo esse trabalho também foi feito por outros alunos que estão assistindo que é o Matheus Belim e a Giovana Monar então a serotonina e a dopamina estudada pela Cris e pelas outras pessoas do nosso grupo são as substâncias da felicidade só que eu não posso ter muito pouco porque eu vou ter apatia déficit de atenção letargia e nem muito senão vou ficar eufórica ansiosa o que é o ideal ter sempre um nível normal de serotonina e pensando em serotonina e dopamina eu encontrei que dia 10 de outubro foi o dia mundial da saúde mental então pessoas com depressão devem ingerir maiores níveis de serotonina e dopamina que estão relacionadas também se a gente lê mais com a intenção suicida que foi o setembro amarelo e aqui eu trouxe o janeiro branco que é da depressão também de déficit de serotonina e dopamina só que não adianta eu comer um montão de serotonina que ele não vai passar para o cérebro vai? mas eu vou comer e não vai passar para o cérebro? não ela vai servir mais como antioxidante o que eu preciso para ter altos níveis de serotonina dopamina melatonina no cérebro eu preciso ingerir um aminoácido chamado triptofano somente o triptofano atravessa a membrana do cérebro e lá dentro ele vai se transformar aqui em 5HT que é a serotonina e quem são os alimentos ricos? o alimento que a Cris estudou por exemplo a banana que tem altos níveis de triptofano que é precursor da serotonina aqui alguns outros alimentos carne ovos também nozes tem altos níveis de triptofano uma outra amina importante que a gente retira da matriz quando a gente faz o processamento de alimentos é a histamina juntamente com uma outra que eu vou falar já já que é a tiramina a histamina ela é uma amina biogênica que dependendo do nível pessoas muito sensíveis vai ter alergia dor de cabeça ticária eczema e em outubro olha que interessante foi o primeiro de outubro o dia mundial da urticária isso daqui vem de encontro com a palestra da professora Eliana que é segurança alimentar então a gente precisa saber quanto tem diaminas que fazem mal para a nossa saúde em alguns alimentos como por exemplo a tiramina que dá uma dor de cabeça danada que é encontrada onde? em vinhos assim como a histamina existe hoje em dia vinhos que são livres de histamina então aqui eu tenho os níveis 10 miligramas em cada 100 gramas de histamina aproximadamente a mesma coisa uma pessoa comendo meio quilo só que as pessoas que tomam que ingerem inibidoras alguns antidepressivos vamos falar assim elas têm maior sensibilidade à tiramina portanto esses alimentos com maior nível vão causar dor de cabeça nessas pessoas e a tiramina a histamina ambas causam hipertensão hipotensão depende da pessoa então a gente precisa saber quanto e quais alimentos a gente tem isto saber quanto tem de amina biogênica no alimento é uma coisa que a gente deve lutar que a Europa já vem fazendo para a gente ter segurança do alimento e pensando em vinhos nós fizemos um trabalho agora que foi publicado esse ano na Plant Food juntamente com o pessoal do Rio Grande do Sul da Embrapa Uva e Vinho Patrícia e o Mauro Celso e esse professor aqui que é de Honduras nós fizemos análises de aminas biogênicas em sucos e vinhos e nós vimos uma coisa muito interessante que depende da uva aí no Rio Grande do Sul vocês têm uma coleção imensa de uvas que dependendo da uva eu tenho maiores ou menores teores de estamina e tiramina vejam por exemplo a Carmen não é a Carmener a Carmen elas têm altos níveis de estamina e tiramina enquanto essa seleção 34 e a Magda tem baixos níveis de estamina e tiramina respectivamente esses dados são em miligramas por litro tá e além disso a gente viu que essas uvas lançadas pela Embrapa Uva e Vinho aí do Rio Grande do Sul tem altos níveis também de dopamina e serotonina e engraçado que a gente viu assim que os vinhos principalmente Violeta, Carmen e seleção 13 tem maiores níveis de dopamina enquanto a Violeta e a Cora tem mais serotonina então seria interessante que a gente fosse comprar um suco ou um vinho e começar a olhar mais nas uvas que foram usadas para elaborar esses sucos e vinhos etc e além disso tanto dopamina como serotonina e os compostos fenólicos presentes são antioxidantes potentes tá então elas eliminam as espécies radicais livres isso em uva e vinho e pensando em outro tipo de processamento seria a conservas então quando eu faço uma conserva em óleo ou em vinagre eu vou ter maior ou menor nível de estamina e tiramina eu vou ter maior ou menor nível de dopaminas e serotoninas e compostos benétricos então pensando nisso a Mônica que é lá do Mato Grosso né da Unemate ela veio fazer o doutorado comigo e trabalhou com jurubeba a jurubeba acho que alguns já conhecem né é usada para tratamentos de fígado e aí nós coletamos plantas orgânicas espontâneas que nasciam no meio do mato cultivadas e compradas no mercado como que elas eram cultivadas não sei quando que elas foram colhidas não sei né e nós fizemos o processamento térmico e analisamos o tempo de prateleira e o tipo de conservante e nós vimos a primeira coisa que chamou atenção foi que as plantas cultivadas que recebiam agroquímicos e mais cuidados eram aquelas que tinham os maiores níveis de estamina e tiramina tá e a estamina também aparecia em maiores níveis em plantas cultivadas em plantas convencionais tá enquanto que a tiramina ocorria mais em plantas orgânicas que a gente chamou de espontâneas então qual que eu devo comer qual eu devo escolher em óleo ou em vinagre depende da sua tolerância tá a tolerância da pessoa tem que estar relacionada então com o tipo de alimento e o modo de processamento como que você vai extrair mais ou menos não sei depende da sua dieta e nós analisamos também cadaverina e percebam aqui que interessante que a cadaverina aparece em maiores quantidades aqui seja em óleo e vinagre em plantas cultivadas tá a mesma coisa a tolerância a sua condição de saúde é que vai dizer o tipo de alimento e o modo de processamento quanto mais tempo ela ficou na prateleira vai diminuindo aqui olha os níveis das plantas cultivadas e vai aumentando nas plantas orgânicas então eu preciso saber quanto tempo aquela conserva está na prateleira pra eu ter uma noção de quanto eu vou ingerir e hoje em dia o pessoal tem usado um índex né que a gente chama de CQI que vai determinar quanto daquele alimento está ruim então pelo nível de estamina putrecina e cadaverina tá então pensando nisso a Marla que está nos assistindo aí ela trabalhou com quatro cultivares de couve-flor que são as couve-flores coloridas que foi publicado nessa revista antioxidantes o ano passado né e nós vimos o seguinte que fizemos todas mas eu não vou ficar mostrando de todas que nem vai ter tempo pra isso né quando eu analisei a verde de macerata que é muito parecida com aquele brócolis que não é o ramoso é aquele o ninja né quando eu cozinho em microondas seja por cinco ou dez minutos ela tem os maiores níveis de estamina ela arrebenta mais a célula é mais fácil de eu chegar é mais rápido de eu obter aquela substância no caso a estamina então uma pessoa que tem uma sensibilidade de estamina evitar cozinhar em microondas a verde de macerata né e o maior tempo de cozimento em fervura e em microondas também aumentou os níveis de espermitina e nós estabelecemos um CQI um índice de 10 seguindo os padrões internacionais e nós vimos que os alimentos cruz interessante tinham um CQI maior por que será? se a gente lembrar da palestra lá no começo nós vamos ver que as aminas elas são polares elas saem na água né então se elas saem os alimentos cruz tendem a ter maiores teores fizemos em todas mas não vou mostrar eu não trabalho com carne né mas conversando com o Gabriel ele achou interessante apresentar algumas coisas aqui tem uns trabalhos de algumas revistas sobre por exemplo aqui o índex usando esse índex de qualidade em carnes vermelhas e brancas então eles se estocaram a 4 graus e deixaram por 5 fizeram análise aos 5 aos 15 aos 30 dias eles observaram muito interessante eu gostei muito desse resultado que a carne branca ela tem mais aminas do que a carne vermelha mas quando chega aos 30 dias de armazenamento em 4 graus em geladeira os níveis quase se igualam e a gente tem que tomar muito cuidado com uma coisa que acontece que mesmo em refrigeração eu posso ter ação de micro-organismo tanto que o nosso alimento na geladeira ele funga ele dá micro-organismo e o micro-organismo ele ajuda ele colabora no aumento da formação de aminas biogênicas esse outro trabalho que lá da Croácia na revista Food and Feeds and Contaminants eles também usaram o CQI e analisaram aqui os peixes frescos os canads né enlatados e os de Salmora até fui Salmora aqui para não esquecer e eles viram o seguinte que esses em Salmora eles têm maiores níveis do índex lá do QI de estamina putrecina cadaverina tiramina aminas que não fazem bem para a saúde do que aqueles frescos ou mesmo enlatados e além disso quando eles foram analisar as carnes os fermentados e os processados que são uma delícia eles contêm um índex muito maior quer dizer eles são não são muito bons para a saúde por isso que às vezes você comendo um salaminho e um vinho você pode ter maior maior facilidade de ter dor de cabeça então independente do que você vai fazer cozinhar são de micro-organismos mesmo em refrigerador você vai ativar as aminas biogênicas elas vão estar lá e essas aminas biogênicas dependendo de o que mais eu tenho lá dentro deste alimento eu posso formar substâncias substâncias carcinogênicas como as nitrosaminas o que que são as nitrosaminas são aminas que formam uma reação com nitrato e o nitrato é muito usado na conservação né de alguns ebutidos e essas nitrosaminas são altamente carcinogênicas bom conclusões gerais considerações finais desta palestra é que o alimento a matriz vai diferenciar da célula animal e da célula vegetal então eu vou ter uma facilidade de extração na célula animal em relação à célula vegetal devido à parede celular o tipo de processamento vai influenciar nos níveis dessas aminas biogênicas microondas por exemplo eu vou arrebentar mais facilmente eu vou liberar mais mas se eu cozinhar em água a amina pode migrar para a água de cozimento então você joga a água de cozimento fora você vai diminuir o nível de aminas biogênicas né e vai depender muito da sua saúde o que que você deseja para si né então se você tem alergia à estamina evita alguns tipos de alimentos e evita alguns tipos de processamento daqueles alimentos tá eu quero aproveitar e fazer um uma propaganda com um ex-aluno meu de doutorado que também está fazendo um simpósio de alimentos infelizmente bate aqui né com a gente mas é de Honduras tá e a gente está ajudando organizar bom era isso que eu tinha para comentar então eu estou à disposição para para qualquer pergunta agora muito obrigada professora excelente a sua palestra é tão bom quando a gente consegue visualizar a ciência no nosso dia a dia né eu acho que a senhora foi muito feliz trazendo essas ilustrações para a gente então os questionamentos professora a gente vai deixar lá aguardamos a senhora daqui a pouquinho então tá bom olha quero agradecer de novo antes de terminar que vocês foram umas gracinhas muito obrigada viu e você é muito bonita Rosana muito obrigada professora nós que agradecemos até logo mais obrigada bom antes de chamar o próximo palestrante eu gostaria de mandar um alô para o pessoal da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro da Universidade Federal do Mato Grosso Instituto Federal de Tocantins Senai de Chapecó Instituto Federal de Brasília Instituto Superior Politécnico do Cauanga do Sul de Angola então eu não consegui pegar o nome de todo mundo novamente mas fica aqui o nosso abraço pessoal obrigado por estarem participando obrigado por deixarem as informações de vocês nos comentários bom convida agora então o nosso terceiro palestrante da noite professor doutor Otávio Augusto Martins Obrigada por ter aceito o nosso convite professor é um prazer ter essa noite com a gente Muito obrigado pelo convite e eu que quero agradecer essa possibilidade de participar desse primeiro fórum de bioquímica de alimentos eu que agradeço professora Rosana e agradeço todos os outros que me convidaram por exemplo o Gabriel que mandou e-mail Vicentes Vicentes eu acho que um evento só ocorre com a participação dos alunos isso que é importante e vocês são de parabéns Muito obrigado então esse é um evento que foi completamente organizado pelos alunos eu gostaria de ressaltar a todos os palestrantes que estão aqui nos ouvindo de hoje nos próximos dias que se vocês estão aqui foi porque vocês servem de exemplo para os nossos alunos eles que encontraram a pesquisa de vocês o trabalho de vocês e ficaram curiosos e resolveram buscar o trabalho de vocês o conhecimento de vocês para enriquecer o nosso evento muito obrigada Bom professor Otávio enquanto o senhor vai colocando sua apresentação eu vou ler um pouquinho aqui do seu currículo tá certo? Ok O professor Otávio possui graduação em licenciatura em ciências biológicas pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho e licenciatura em química pela Universidade Metropolitana de Santos Ele é mestre em zootecnia e doutor em ciências biológicas pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho com período sanduíche na Universidade de Alcalá de Guenares na Espanha e Universidade de Liana na Eslovenha possui pós-doutorado envolvendo bioquímica e morfologia pela Universidade Estadual Paulista a USP e atua na área de fisicoquímica e bioquímica de água e alimentos de origem animal no Departamento de Produção Animal e Medicina Veterinária Preventiva da Faculdade de Medicina Veterinária e Isotecnia da UNESCO Participa de diversos grupos de pesquisa do CNTQ e atua também como perito judicial na área de alimentos com cadastro em Conselho Regional de Química da Quarta Região Professor Otávio então irá ministrar a palestra intitulada Enzimas Indicadoras da Qualidade de Produtos de Origem Animal Passo a palavra para ti, professor Mais uma vez obrigado e espero que todos estejam com uma boa imagem apesar que o tempo aqui está para chuva a tempestade mas tudo bem vamos lá a palestra eu procurei procurar um tema que pudesse mostrar dar a importância dos alimentos de origem animal então eu procurei mostrar o que vou abordar nessa palestra as enzimas como já foi citado indicadoras da qualidade de produtos de origem animal tá bom? para isso vamos observar aqui alguns exemplos de alimentos ou de produtos de origem animal aqui tem uma foto né mostrando no caso é o mel né carne leite derivados de carne derivados de leite pescado então todos os alimentos de origem animal ele tem um processo enzimático né tem toda as reações enzimáticas ali presente tá então na palestra de hoje eu vou abordar alguns alimentos de origem animal não dá para abordar todos os alimentos não dá para abordar todas as enzimas eu vou procurar mostrar para vocês alguns com o próprio nome de exemplos então e procurei também abordar de que forma como que a gente é feito essas avaliações dessas enzimas numa rotina laboratorial né para indicar o que a qualidade daquele produto que será comercializado então são alguns exemplos que eu vou demonstrar aqui para vocês observarem primeiro exemplo mel de abelhas então vamos verificar quais são as enzimas que eu posso identificar no laboratório que vai indicar a qualidade que pode indicar essa qualidade desses meios né primeiramente existe uma instrução normativa do Ministério da Agricultura que define que traz todas as normas para o mel né primeiramente o mel é aquele produto produzido pelas abelhas a partir do que aquele néctar não só o néctar das plantas mas também vem junto com as abelhas que são essenciais para a polinização o que o pólen também e o que elas fazem elas vão transformar aquele néctar tá através de processo enzimático e o que em produzir o mel então olha a importância das abelhas tá aqui eu vou por uma observação da preocupação né da de uso produto químico para em vegetais mas as abelhas estão sofrendo muito com isso então a necessidade da proteção né para evitar que acabe esse produto essencial que é o mel primeiramente o que é o mel né o mel nada mais é do que um concentrado de açúcares a predominância o que predomina no mel é glicose e frutose também no mel vai ter outros elementos outras moléculas vão ter outras enzimas vai ter aminoácidos ácidos orgânicos né minerais água substâncias aromáticas pigmentos e grãos de pólen tá e também no mel pode ocorrer ter a presença de ceras porque no processo da extração do mel o que vai acontecer pode vir também um pouquinho de cera tá e isso está tudo regulamentado nessa instrução normativa número 11 do ministério da agricultura tá outra coisa importante né quais são na rotina laboratorial quais são enzimas presentes no mel que vai indicar uma qualidade daquele produto primeiramente a adição né das enzimas no néctar vai ocorrer o que inúmeras mudanças inúmeras reações químicas nessa nesse processo o que vai acontecer vai aumentar essa quantidade de açúcar e tem algumas enzimas que são muito fáceis de determinar em rotina laboratorial por exemplo invertase invertase e diastase lógico e tem outras enzimas presente ali no mel como a catalase alvoquicocidase peroxidase lipase amilase fosfatase ácida e inulase tá mas vamos entender então o que consiste uma das enzimas que são pesquisadas que é uma enzima que é pesquisada na rotina é a invertase o que acontece com ela eu tenho a molécula de sacarose vai ter a ação enzimática dessa enzima e vai quebrar a ligação picosídica tá produzindo a glicose mais a frutose tá geralmente essa enzima ela consegue transformar né é 3 quarts de toda a sacarose presente naquele néctar transformando nesses monossacarídeos glicose e frutose e aqui observando nessa desenhinha dessa abelha aqui nesse esquema a parte a anatomia da abelha vocês verificam aqui que existe essa palavrinha que VM que nada mais é essa regiãozinha aqui ó que é a vesícula melífera aqui que é transformado o néctar a abelha vai sugar esse néctar e vai levar aqui e aqui que vai ocorrer a transformação do néctar em mel através dessa enzima e aqui eu pus para ilustrar opa eu não sei se vocês estão vendo o cursor aí mas vocês verificam que a abriversão de GC nada mais que é a grândula serígena né que vai produzir a cera é importante compreender que essa ação dessa enzima é contínua essa continuidade dessa ação enzimática vai ocasionar o amadurecimento do mel que é importante existe outro outro teste em laboratório para verificar como que foi isso que é mais um outro ensaio que contribui por exemplo a umidade através do refratômetro de abelha tá vamos entender também é importante que vocês compreendam que essa enzima presente ali no mel ela vai permanecer por algum tempo porque vai amadurecer esse mel tá mas alguns fatores físicos alguns agentes físicos podem interferir e inativar por exemplo o aquecimento a temperatura tá agora essa enzima pegando esse disacarido quebrando em glicose e frutose vai aumentar essa concentração desses monossacarídeos e essa aumento de concentração faz com que diminua um pouco o pH do mel dessa forma essa diminuição desse pH vai fazer com que esse material esse produto tá vai evitar fermentação vai 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 possibilitar que esse produto seja armazenado por mais tempo bem como numa rotina laboratorial eu consigo determinar essa enzima vamos lá essa enzima eu tenho dois tipos de métodos que eu consigo determinar pelo método direto ou por métodos indiretos vamos lá verificar então o método direto temos o acromatografia que pode ser um dos métodos né pode ser envolver mas existe um método que é indicado tá que é o índice de sacarase tá que chama-se o método de adorno tá nós vamos verificar esse método pra vocês entenderem o que consiste esse método eu não vou abordar os outros métodos vou dar ênfase a esse que é muito utilizado na rotina laboratorial e nós conseguimos também através de outros ensaios verificar ou analisar como que pode estar o mel mesmo não fazendo essa enzima por exemplo analisar a sacarose né porque a instrução normativa 11 de 2000 também cita dá a sua referência indica o limite tá que tem que ser menor do que 6% também você tem outro método indireto que é o HMF que é o hidroximetil furfural que tem que também ter segundo a instrução normativa tem que ter uma concentração menor do que 60 miligramas por quilo e o açúcar redutor que tem que ser maior ou igual a 65 quer dizer através dessas outras análises eu consigo não que vou dar uma certeza absoluta mas eu consigo avaliar como que está essa enzima também mas o método indicado o método direto é o índice de sacarase que recebe o nome de método de Adorn como verificar esse método então esse método nada mais é do que o índice de sacarase ou a infetase tá o que consiste é o princípio que a gente utiliza aqui é o princípio da polarimetria eu vou usar um polarímetro para determinar esse índice tá então o que é esse método aqui eu tenho um aparelho né manual né e aqui um mais moderninho que é o digital mas geralmente eu utilizei esse daqui ó o que consiste aqui nada mais é nesse nesse caninho aqui ó eu coloco a minha amostra tá opa eu coloco a minha amostra aí o que acontece eu vou utilizar uma lâmpada de sódio aí o que acontece aqui embaixo desse aparelho tem uma uma que eu falo agora fugiu o nome que começa a girar e eu consigo através do movimento rotacional da molécula eu consigo verificar a hora que ela fica totalmente de uma bem amarelinha ali um um círculo amarelo aí eu paro e faço a mensuração nesse caso o permitido segundo o ao Ministério da Agricultura a Portoria número 1 é bem antiga tá de 1.681 fala que tem que ter no mínimo 7 tá o índice 7 índice não vai ter unidade tá então nesse caso aqui nós temos o método que que o método direto que possibilita o que determinar o índice de sacanase ou a infertase tá bem outra enzima importante é a enzima diastase também presente no mel que nós determinamos numa rotina laboratoria para verificar indicar qualidade desse mel vamos verificar aqui é olha só aqui nós temos de novo a anatomia a anatomia da abelha existe aqui a chamada grândula hipofaringia que aqui tá demonstrado de uma forma mais dissecada dela né o que acontece bem a diastase ou alfamilase então como eu já falei ela é ela é produzida nessa grândula aqui tá que as abelhas tem agora no pólen quando as abelhas trazem no próprio pólen tem uma baixa concentração dessa enzima tá vamos verificar então olha só o pólen vamos pegar o pólen exemplo do pólen o pólen ela tem amido né o que vai acontecer a função é no caso dessa enzima é vai digerir a molécula como está demonstrado aqui a molécula do amido tá aí que vai acontecer existe uma correlação entre a concentração de pólen com atividade diastásica tá então essa enzima ela vai apresentar maior sensibilidade também ao calor tá ela é muito ela é muito mais sensível do que a enzima invertase tá também é uma enzima que é utilizada na rotina laboratorial para indicar a qualidade do mel essa enzima tá ela vai indicar a conservação e o aquecimento desse mel mas olha só existem outros ensaios laboratoriais né que vai indicar também o superaquecimento do mel e a conservação por exemplo que eu já citei anteriormente que é o índice de doximetil furfural tá bem o a portaria número 1 do ministério da agricultura de 1981 tá ela definiu que o índice de diastase é pelo método de chate a bnt de 2016 ela utiliza a determinação da atividade diastásica tá que é um método do chate modificado pelo white e adorne quem conhece trabalha com mel sabe que o white é um das pessoas também que desenvolveu é uma é um pesquisador que desenvolveu o que? o método de HMF para mel vamos lá verificar então aqui é nada mais é eu vou pegar uma esse método que é um modificado ele é uma solução tamponada de mel porque eu vou determinar uma atividade diastase se eu vou determinar uma atividade diastase o que vai acontecer eu vou determinar o que? eu vou analisar uma reação eu vou analisar o que? a cinética da reação tá então aí eu vou obter um índice e que a instrução normativa do ministério da agricultura também define um valor mínimo de 8 que ele considera a escala de Gutt Gutt depende da pronúncia né e para um mel que tem baixas atividades enzimáticas né então eles consideram o mínimo em torno de 3 tá então esse é o método para determinar a atividade dessa enzima diastase agora existe um um método mais simples tá que é que está é que tem uma recomendação no Instituto de Autovolutes né numa norma né que é de 1985 tá que nesse livro tem um método né que é um método qualitativo para determinar se tem ou não tem a enzima diastase como que a gente faz né na verdade eu vou pegar o mel vou diluir com água fazer uma solução do mel então vou pegar dessa solução de mel vou pegar 10 ml dessa solução e vou colocar 1 ml de uma solução de amir uma coisa bem simples eu vou levar para o banho aí no banho de 45 graus vocês deixam por uma hora aí depois lá eu tiro tá esfrio um pouco aquele tubo que está representado aqui na figura e coloco um ml de solução de iodo ou tintura de iodo a hora que eu colocar e ficar azul significa que está positiva a reação qualitativa se for positiva significa que o iodo ligou-se com o que? com o amido por isso que é positivo então se é positiva a reação significa que está ausente a enzima aí que acontece no momento que eu coloquei a solução de iodo e não ficou azul ficou esverdeado o marrom significa que a reação é negativa se a reação é negativa significa que a enzima presente no mel quebrou a solução de amido que estava ali presente tá então o negativo na reação significa a presença do fermento ok esse é um método bem simples para pesquisar a diastase repito é um ensaio qualitativo tá bem dei dois exemplos da enzima de enzimas do produto mel agora vamos verificar o leite pasteurizado tá vamos analisar então o leite pasteurizado primeiramente também existe uma instrução normativa 76 de 2018 que define o que é leite pasteurizado tá vou ler o que diz o artigo 12 é um leite fluido submetido a um dos processos de pasteurização tá previsto na legislação vigente envasado automaticamente em circuito fechado e destinado ao consumo humano e indireto então quer dizer é um leite pasteurizado então vou ter que vou ter que analisar avaliar para verificar a pasteurização daquele leite eficiente para isso tá eu vou ter que avaliar duas enzimas que é como diz o capítulo 2 desse regulamento técnico que diz que é leite pasteurizado fala o seguinte artigo 15 testes enzimáticos prova de fosfatase a enzima fosfatase em leite pasteurizado tem que ser negativa e a prova de peroxidase no leite pasteurizado tem que ser positiva então a instrução normativa número 51 define o que é um leite pasteurizado é que é um tratamento térmico e que faixa que foi esse tratamento térmico de 72 graus céus a 75 durante 15 a 20 segundos agora quando se faz a pasteurização do leite o teste tem que ser negativo para a fosfatase e positivo para a peroxidase ok então vamos lá vamos verificar então a pesquisa então olha só o que diz a instrução a peroxidase tem que ser positiva para o leite pasteurizado então peroxidase é uma enzima que está presente no leite ela vai servir como indicador dessa qualidade tá vai verificar se realmente ela 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 é destruída quando a temperatura supera os 75 graus céus acima de 20 segundos tá então vai avaliar se foi eficiente ou não a pasteurização aí o que acontece eu vou pegar 10 ml desse leite vou descrever rapidinho a metodologia coloco-se no banho a 43 graus celsius aproximadamente com variação de 2 graus celsius a 5 minutos pra que? porque as vezes o leite ele está muito gelado então eu tenho que ativar essa enzima tá aí eu coloco uma solução de guaiacol a 1% e 3 gotas ou 0,5 ml né de água oxigenada desse volume se fica salmão é positivo quer dizer tá presente tá quer dizer a enzima não foi destruída né naquele leite e o negativo fica branco a cor do leite aí eu tenho eu tenho eu demonstro aqui pra vocês a oxidação do guaiacol a tetra-guaiacol aqui nós temos o guaiacol representação da molécula do guaiacol com a ação da oxigenada aí o que acontece a ação da peroxidase o que vai acontecer na verdade a peroxidase vai quebrar né vai a peroxidase do leite vai agir sobre o peroxidogênio tá e vai liberar o oxigênio mas nesse processo ocorre essa quebra da ligação tá desse benzeno com a hidroxila vai ter o rompimento né dessa ligação e vai agregar-se as outras moléculas formando o tetra-guaiacol nesse caso quando forma isso ocorre a mudança fica salmão tá aqui tá mostrando a reação dessa é é mostrando os reagentes e o produto dessa reação aqui do da enzima então quer dizer a enzima em leite pasteurizada a peroxidase tem que ser positiva a fosfatase alcalina também é outra enzima como já estava na portaria instituição normativa que é necessária a sua pesquisa só é verificar se está presente ou não tá ela está presente no leite cru também ela é muito sensível à temperatura da pasteurização por isso que se for foi realizada uma excelente pasteurização ela vai ser destruída ela não pode estar presente no leite pasteurizado tá vamos entender então existe vários métodos né que vários reagentes que eu consigo determinar a fosfatase alcalina aqui eu vou utilizar apenas um tá então eu tenho a a vamos supor que tenha fosfatase alcalina no leite pasteurizado ou né o que vai acontecer eu tenho uma molécula aqui olha que é a timolfitaleína monofosfato quando a enzima está presente no leite ela vai quebrar esse ligação tá do fósforo aqui vai quebrar essa ligação tá então o que vai acontecer e vai liberar o que a timolfitaleína dependendo da concentração de fosfatase vai ter uma cor proazulado então isso vai indicar a presença da fosfatase alcalina tá bem aí eu mostro aqui pra vocês uma tabela né mostrando o que a relação da fosfatase alcalina e da peroxidase no leite tá aí eu tenho pasteurizado o leite natura que é o leite ou leite cru ou a granel ou e o leite UHT que é aquele lá de caixinha né que a gente compra no supermercado onde a gente está vendendo muito né pelo menos aqui no interior de São Paulo a gente tem bastante marcas aí de leite UHT mas olha só é no leite pasteurizado a peroxidase tem que ser positiva e a fosfatase negativa tá no leite natura a peroxidase vai estar presente né e a fosfatase também no leite UHT não tem a peroxidase e não tem a fosfatase agora vamos entender a relação dessas duas enzimas em termos de qualidade da pasteurização né tem duas vertentes que eu gosto de discutir um pouco com os alunos né sobre essas duas em termos de a desdiferença em termos de saúde pública e em termos da eficiência do pasteurizador né a fosfatase alcalina é importante que ela seja destruída tá e na pasteurização vai ser destruída por quê? porque alguns micro-organismos patogênicos eles são destruídos na mesma temperatura que a fosfatase alcalina por isso em termos de saúde pública é importante que essa enzima não esteja presente no leite pasteurizado porque ele ele pode indicar a presença de alguns micro-organismos patogênicos tá então excelente e na pasteurização em termos de tecnologia vai verificar exemplo o pasteurizador está eficiente destrói a enzima perfeito ok a enzima peroxidase é uma enzima que a temperatura que ela é destruída é a mesma temperatura que os lácteos bacilos são destruídos praticamente então no leite pasteurizado eu quero que tenha os lácteos bacilos então ele tem que ele tem que ela apresenta então a peroxidase é uma enzima que pode indicar a presença desses lácteos bacilos então se fez a pasteurização e essa enzima está presente significa que ó tem ali na capacidade tá então aí mostra em termos de saúde pública e em termos de tecnologia no caso do aparelho pasteurizador agora carne bovina bem o objetivo dessa palestra lá no início eu citei que é mostrar pra vocês porque tem a maioria muitos alunos estão assistindo né a importância de pesquisar as enzimas nos produtos de origem animal e que tem uma facilidade de pesquisar no qualquer laboratório de pesquisa ou laboratório didático porque são métodos fáceis né a carne bovina também é muito pesquisada hoje não é a minha linha de pesquisa trabalhar com as enzimas de carne bovina mas muitos trabalhos têm demonstrado que o processo de maduração da carne é importante para a maciez lógico o consumidor vai querer uma carne mais macia na verdade você não vai comer uma carne fica lá mordendo e não consegue quebrar ela então quer dizer o consumidor o mercado exige uma carne macia então existe muito trabalho que demonstra essa atividade enzimática em carnes e o processo de maturação é um processo muito pesquisado para avaliar o que a atividade enzimática e a possibilidade de deixar essa carne mais macia tá o que é isso deixar mais a carne é deixar a carne mais tempo assim antes do consumo quer dizer com esse isso nada mais é o processo de maturação né também com a temperatura controlada né por quê é porque após a morte do animal é normal ter todo esse processo físico químico bioquímico na carne né na musculatura as principais consequências alterações que ocorrem diminui o pH diminui o ATP muscular e aumenta a dureza do músculo por isso que recebe o nome de rigor mortis né que nada mais é que é a formação das ligações permanentes né entre os filamentos de actina e miosina e na maturação essa rigidez que foi ocasionada pelo rigor mortis começa a gradativamente diminuir por isso a importância de estudar qual é a ação enzimática nessa carne nessa musculatura nesse músculo né as enzimas da carne e bovina qual vai ser a importância de pesquisar porque ela vai aumentar ela vai romper aquele processo que deixa meio rígido ali entre actina e miosina vai começar rompendo tá e com isso vai deixando a carne mais macia geralmente ela ocorre aumento da maciez é consequência da degradação de proteínas né miofibrilares né que é por proteases endógenas do músculo tá e muitas proteases dependem de cálcio que são as calpaínas tá que é uma das enzimas muito pesquisada para indicar para demonstrar a maciez dessa carne tá outras enzimas também são pesquisadas né como as catepicinas então as principais existe uma classificação se verificar muitos trabalhos vocês vão verificar que as calpeínas as catepicinas as subdivisões de uma delas são muito pesquisadas para demonstrar a importância de deixar uma carne mais massiva tá na minha palestra eu utilizei N referências né dúvidas eu acredito que muitos têm dúvidas como é primeira uma palestra da primeiro fó de bioquímica eu acho que eu procurei mostrar a importância de pesquisar essas enzimas tá essas enzimas que estão presentes nos produtos de origem animal eu também pra eu tenho um canal também no youtube que fala sobre a fisicoquímica e a bioquímica de água e de alimentos uma também um no instagram né falando sobre a fisicoquímica e bioquímica de alimentos aí tá meu link né um currículo látis e eu sou do laboratório de fisicoquímica e de bioquímica de alimentos aqui de Botucatu é um serviço que nós prestamos para a região do estado de São Paulo interior de São Paulo fazendo controle de qualidade fisicoquímica né que envolve a bioquímica e a microbiologia dos alimentos de origem animal e de água tá esse serviço está localizado no departamento de produção animal e medicina veterinária preventiva da faculdade de medicina veterinária e zootecnia daqui da Unesp de Botucatu onde realizamos é esse controle de qualidade né laboratorial além desse serviço nós fazemos análise sensorial sensoriais desculpa e análise macroscópica microscópica dos alimentos de origem animal e isso lógico também tá é que em Botucatu nós fazemos milhares de exames anuais né e eu agradeço né agradeço a todos que de forma direta indireta me possibilitaram estar aqui hoje e agradeço a atenção de todos aqui muito obrigado professor Otávio mais uma palestra com certeza complementou muito né o que os nossos alunos veem em sala de aula muito informativa ficamos muito felizes com as três palestras dessa noite gostaria de convidar então a professora Eliana e a professora Giusequina Lima para iniciarmos então essa mesa redonda antes de iniciar gostaria de informar a todos os participantes que agora durante a nossa conversa será disponibilizada a lista de presença não se preocupem e depois que o evento acabar a lista vai ficar mais um tempinho ali para vocês então aproveitem esse momento porque não é sempre que a gente tem tanto conhecimento disponível né é uma grande oportunidade bom eu vou iniciar as perguntas aqui no questionamento os alunos me ajudaram porque foram muitos muitas perguntas muitos elogios muitos agradecimentos ficamos felizes com a participação de todos bom a primeira pergunta eu vou fazer para a professora Eliana professora Eliana pergunta é sabe-se que as plantas expressam mais mecanismos de defesa de acordo com a exposição ao pacote logo encontrar essa redução dos polifenóis no grupo tratado com fungicida já não era esperado era esperado sim né mas o que a gente estava tentando demonstrar é que existem determinadas condições de manejo que afetam o metabolismo secundário e que isso pode ser visualizado com determinações relativamente simples né e é outro ponto que a gente quer mostrar com isso é que haverá um impacto na segurança alimentar e que isso está relacionado com o valor nutricional e funcional era essa ideia o que a gente observou não é uma situação inesperada né mas outro ponto ainda né para fechar então essa ideia é que isso teve uma série de variáveis afetando só que nós escolhemos uma para poder demonstrar nós também avaliamos a ocorrência de fungos nós avaliamos a ocorrência de outros contaminantes além desses e assim por diante só que hoje a gente tomou um ponto desse estudo e usou de exemplo tá perfeito professora Eliana eu gostaria de aproveitar e fazer uma pergunta de curiosidade minha eu queria saber se nesse estudo que a senhora apresentou relacionado a aplicação de fungicidas no arroz foi estudado o efeito na composição de gamorisanol a senhora falou de compostos químicos de uma maneira geral e quais foram os resultados por curiosidade eles aumentaram diminuíram o gamorisanol a gente não estudou em relação ao tratamento a gente usou o gamorisanol em relação a contaminação fúngica essa foi a correlação estabelecida então a questão que você me pergunta nós não avaliamos em relação ao tratado e ao não tratado nós analisamos quando ocorria mais ou menos fungos toxigênicos entendi muito obrigado vou aproveitar vou fazer eu acho uns três questionamentos para cada professor até para a gente não se estender muito no tempo mais uma pergunta então aqui para a professora Eliana a utilização de resíduos agroindustriais como meios de cultivo e estudo das condições físicas e químicas seria interessante para a otimização da produção de bioprodutos por micro-organismos? nós temos algumas experiências que a gente isolou o micro-organismo fungo do farelo de arroz e desse fungo a gente usou avaliou se era grasa e fez as técnicas moleculares de identificação e nós verificamos que esse fungo ele tem um potencial bastante interessante para aproveitar a casca do arroz e aumentar ou alterar o perfil de compostos fenólicos disponíveis no meio de cultivo então é bastante promissor a gente tem algumas coisas nessa linha também trabalhadas porque também trabalhamos com a avaliação de atividade antifúngica dos recursos agropecuários da região e esse foi um ponto interessante liberar esses compostos fenólicos a partir de uma fermentação muito interessante teria assunto para a noite inteira né professora Eliana é teve bastante bastante diversidade nesse estudo né sempre em cima do arroz e foi bem bem trabalhado bem trabalhado e por acaso vocês chegaram a estudar alguns outros grãos por exemplo trigo porque os dados que a senhora mostrou sobre atividade enzimática principalmente da lipase e da protease foram bem interessantes né talvez os resultados quando se estudar trigo sejam bem interessantes em relação a qualidade da farinha né e a qualidade de panificação posteriormente há um tempo atrás a gente andou fazendo essa avaliação em farinhas também e em grãos de trigo mas não foi com esse foco relacionado ao manejo foi relacionado a própria contaminação fúngica mesmo então a gente relacionava atividade enzimática com a contaminação fúngica não ao manejo não ao manejo muita coisa para ser estudada ainda né muito obrigado professora Eliana agora eu vou fazer aqui alguns questionamentos para a professora José Pila não sei se estou falando seu nome de forma correta professora tá sim tá muito obrigada consegue a primeira pergunta aqui é qual a porção diária recomendada do açafrão pimenta e pode ser junto com qualquer pimenta ou existe alguma pimenta específica lá no início da sua palestra então do açafrão não tem uma quantidade mas nos testes que eu tenho uma grande amiga aqui lá do hospital lá da patologia que ela faz os testes em ratos né com açafrão com gama orizanol também da professora Eliana que a gente também estuda o gama né não tem porque ele não é muito absorvido entendeu esse é o problema do curcuminóide que a gente não consegue absorver então o que que está sendo feito o que que a gente está estudando pimenta pimenta vermelha sabe já é suficiente essa combinação tanto que quando a gente compra o açafrão pica e coloca no sol aqui na casa da gente para moer né eu falo aproveita e coloca uma pimentinha aí seja que algo que for porque ela aumenta a absorção né certamente deve ser pelos compostos fitoquímicos que a pimenta tem que deve ocorrer alguma coisa mas esse assunto ainda tem muito para estudar esse é um outro bom da gente pesquisar né a gente percebe como tem tantas outras coisas que a gente ainda pode descobrir muito fantástica muito mesmo mais um questionamento então aqui para a professora Josefina haveria uma quantidade mínima ou frequência de consumo da cúrcuma para ter um efeito da dopamina manifestado então a mesma coisa da dopamina da serotonina né então ela vai agir mais como antioxidante mas gente porque para formar a dopamina eu preciso ter a formação de serotonina se vai agir lá no cérebro então eu preciso primeiro comer o triptofano que tem bastante também na cúrcuma principalmente quanto mais jovem se a gente lembrar alguma coisa fisio-vegetal é quanto mais jovem maior o teor de triptofano porque tem auxina então vai formar também serotonina a partir da serotonina então eu tenho a formação de dopamina melatonina etc né o que eu preciso ter é uma quantidade quanto eu vou ter de quantidade depende depende do organismo depende da pessoa por exemplo uma pessoa que toma monoaminoxidase um antidepressivo né um inibidor de monoaminoxidase talvez ela precise de um nível um pouco maior de dó então no lugar de comer a cúrcuma vamos comer banana duas bananas até antes de palestra aquela tremedeira que dá na gente né de segurar o microfone né então que a gente come o microfone aquilo né pra disfarçar né encosta aqui a gente come banana o que a banana faz ela tem o triptofano que induz a formação de serotonina e melatonina a banana não pode ser muito madura né e aí ele te dá parece uma tranquilidade você para pelo menos de tremer por fora por dentro você vai tremer eternamente né mas eu paro de tremer um pouco por fora então quanto que eu tenho que comer de cúrcuma uns quilos né como eu não posso comer tanta cúrcuma então vamos comer banana comer uma carninha né aqueles alimentos lá que que foram comentados e depende também do processamento né teve uma pergunta que eu vi de uma menina ali no chat no youtube eu vou entrar também aproveitar do processamento que ela perguntou como que o microondas é aumenta a absorção a biodisponibilidade porque ele arrebenta mais fácil a célula e você não cozinha com água porque essa substância ela é hidrossolúvel então ela vai sair não é que é hidrossolúvel ela é mais polar então ela vai sair mais facilmente na área e o microondas não tem então não é que ele aumenta ele dá a condição de arrebentar mais fácil a parede então você consegue chegar mais facilmente na substância bioativa né e se as ondas fazem mal não né mas dependendo da sua da sua crença tem gente que não come então vamos comer depende do que cozido com casca existem outras opções que não sejam microondas é que essa pergunta eu achei bem interessante por isso que eu quis colocar eu acho que complementando essa pergunta alguém perguntou mas come a banana também com a casca a experiência em contratação inutriente entre a polpa e a casca existem trabalhos fantásticos fala eu não sei essa pessoa mas depois eu posso mandar meu e-mail porque eu nem coloco meu e-mail né vocês me acham fácil naquele currículo lá mas os trabalhos com casca de banana muito mais antioxidante do que sem casca tanto que aquele artigo da Cris da Cristine Vans Borges né que está em Santa Catarina agora ela demonstra não só nesse nos que foram publicados esse ano também na na Food Research na Food Chemistry de compostos fenólicos e de carotenoides que você tem que ter a casca então o que que você faz aqui a gente dá umas aulas eu eu montei uma vez com o SESI não sei se vocês lembram Alimenta-se Bem por um real era um era um trabalho que você usava casca talo etc né um trabalho assim muito legal então lá já começou a ver faz uns 10 anos que a casca era importante e a casca da banana ó papo firme super joinha bicho mesmo comecem a comer como que você vai comer então tem uma receita de uma aluna maravilhosa que eu tenho que a Carla né ela ensina a fazer a carne louca com casca de banana verde então você faz aquela aquela maçaroca massa de banana verde que eu esqueci o nome né e você pega isso a biomassa então você cozinha inteira né a biomassa você cozinha a banana com a casca então já tem a migração dos compostos da casca para a polpa meio um artigo da Cris desse ano da Food Research então eles migram da casca para a polpa essa casca a gente desfia com o garfo sabe e aí você tempera com tomate pimentão essas coisas e você tem uma carne louca que a gente né vegana né uma carne louca super saborosa então você está aproveitando a polpa para fazer a biomassa e a casca verde para fazer essa carne louca que tem altos níveis de compostos fenólicos perfeito eu já já vi receitas também inclusive eu me listei em uma oficina há alguns anos atrás sobre a elaboração de geleia com a casca da banana uma maneira de aproveitar o curso de forma integral então pessoal mais uma alternativa que pode ser utilizada então e aproveita que vocês tem uns laboratórios muito bons aí o da professora Eliana que eu vi que é fantástico vai lá no laboratório dela faz essa geleia e detecta pelo fólin mesmo o nível de compostos fenólicos e flavonoides pelo cloreto de alumínio só para ver isso é um resultado extremamente interessante faz com açúcar sem açúcar olha quanto trabalho quanto trabalho né é boa essa conversa porque a gente vai pensando nas possibilidades que nós ainda temos e pensando em possibilidades agora eu quero tentar juntar um pouquinho de cada uma das palestras porque a professora Eliana falou de mais voltado à área de vegetal a professora Josefina falou um pouquinho da parte vegetal animal a professora Otávio da parte animal e no início da palestra da professora Eliana a professora Eliana falou sobre a segurança alimentar o meu questionamento é relacionado a segurança alimentar e a legislação a legislação ela tem acompanhado a segurança alimentar do ponto de vista de vocês do ponto de vista lá da aplicação dos treazóis por exemplo que a professora Eliana mencionou e do carraninas biogênicas conforme a professora Josefina falou na palestra dela e em relação aos produtos carnes também queria saber da opinião de vocês se a legislação ela vem evoluindo junto com a demanda da segurança alimentar aqui no Brasil qual é o ponto de vista de vocês eu diria que sim eu diria que sim que ela dentro das possibilidades que uma estratégia é uma das estratégias que é garantir a ausência de contaminantes eu diria que tem havido bastante esforços nesse sentido a gente não pode esquecer também que existe uma série de outros outras variáveis outros aspectos que tem que ser considerado quando a gente vai colocar uma legislação em vigor entre as coisas que são difíceis de manejar por exemplo é o fato de ter informações sobre os alimentos nacionais e os seus níveis de contaminação os seus níveis de impacto nesse quesito eu acho que eu acho que esse é o maior limite e depois tem a questão das cadeias agroindustriais e todos os envolvidos naquele sistema ficarem conscientes não o problema efetivamente existe e às vezes a gente não consegue fazer uma legislação pela falta de dados então não é só a dificuldade política ou não é só essa dificuldade para mim para mim é precisa estudar mais e como eu disse são muitos dados necessários para eu dizer que o problema efetivamente existe porque hoje estudando uma variável nós vimos algumas coisas a professora mostrou umas tantas outras variáveis que também são importantes para algumas manifestações então é isso realizar estudos multivariados com muitos dados e não de um dia para o outro as coisas tem que ser num passo a passo excelente observação professora Helena professora Josefina gostaria de complementar eu concordo acima e embaixo o que a professora falou e ainda a gente não pode esquecer que a gente sendo o Brasil nós estamos muito avançados até né a gente tem acompanhado os outros países eu me baseio muito na Europa não adianta a gente se basear muito nos Estados Unidos que é outra vida mas a gente se baseia na legislação europeia a gente nós estamos conseguindo logo a gente chega lá né mas eu acho que a gente está muito avançado muito mesmo falta pouco né mas vai depender da gente nós estudantes de bioquímica da área eu posso responder uma pergunta que uma pessoa fez ali no chat pode depois a gente passa a palavra para a professora Tati então prometo que vai ser a última mas é que eu não aguento aí tem uma pessoa que eu gostei muito da pergunta que se ela pergunta se é melhor banana do que chocolate né eu falaria o seguinte hoje então a gente está com aquela TPM né com aquela vontade de comer de comer um chocolatinho né ou está nervoso com o filho sei lá pega uma banana faz uma calda de chocolate põe por cima e come hum né vai ser tão bom você vai ter as duas coisas a banana e o chocolate o docinho também porque o carboidrato alegra a vida né por isso que italiano olha aqui ó fala com a mão prometo ficar quieta agora hein Otávio ó não pode falar então Rosana sobre o seu questionamento sobre a o controle em termos de alimentos de origem animal existe com esse controle aí dos componentes principalmente de leite carne e mel então o controle é rígido até a professora Josefina citou lá no nitrato e nitrito nos embutidos existe um controle rígido sobre esses aditivos que são os conservadores né no leite existe o controle porque existe os profissionais responsáveis para aquela unidade de fabril então existe e estou falando em termos de origem de limão né principalmente para leite água e carne então como a professora Josefina também citou o Brasil tem uma equipe excelente nesse controle sim muitos profissionais capacitados que estão controlando sim lógico que tem outro aspecto que fogem daquela daquela avaliação técnica né que tem um fator político mas fora disso temos todos os controles em toda a indústria perfeito bom agora eu vou seguir para uns questionamentos mais relacionados à palestra do professor Otávio tem uma pergunta bem difícil aqui professor Otávio como que eu posso observar a olho nu sem uso de nenhum equipamento se o mel é realmente puro ou se tem alguma alteração isso é difícil tem algumas análises que a gente a gente consegue avaliar professor deu uma falhada na sua voz eu não sei se foi para todo mundo ou se foi só para mim poderia repetir é que na nossa região aqui está chovendo não sei se é por causa disso pode ser interferindo né ou se são as ondas do espaço eu sei lá mas eu sei vamos lá em termos de mel é difícil de avaliar mas assim existe um um fator um processo físico que é interessante a cristalização do mel né às vezes o mel pode cristalizar de cima para baixo ou de baixo para cima tem que ser homogêneo se formar muitas bolhas significa que provavelmente esse mel não é puro né mas em termos práticos de rotina é difícil eles ó pensa bem quem adulterou o mel está anos luz da sua frente né então você tem que ter um controle laboratorial sim para você analisar essa qualidade esse mel o mesmo acontece com leite né vários os questionamentos professor estão relacionados ao mel eu acho que existe bastante informação hoje em relação a produtos carne derivados lácteos quando se trata né de produtos de origem animal mas acaba que o mel fica um pouquinho esquecido né e até até eu acho que por conhecimento para tentar conhecer um pouquinho mais sobre o assunto boa parte dos questionamentos foram relacionados ao mel aqui tem tem um outro questionamento que é quando o mel de abelha fica açucarado tem como reverter e torná-lo líquido novamente é desculpa eu não escutei pode repetir novamente por favor claro um questionamento lá do nosso chat foi quando o mel de abelha fica açucarado tem como reverter e torná-lo líquido novamente é o brasileiro gosta do mel líquido né bem né mas assim única coisa tem como fazer tem no banho maria mas você vai ter o controle de temperatura na sua casa então né porque senão se você aquecer muito esse mel você vai ter aquele processo lá do aquecimento então vai ter problema enzimático vai vai ter problema do hidroximetrifofural vai ter então se você tiver um controle de temperatura seja abaixo de 42 graus até 42 graus seria ideal pôr no banho mas geralmente a população o cidadão não tem um banho maria de controle eles vão colocar numa água pervendo então não vai ter então você vai perder tudo no micro-ondas micro-ondas então não tem condição então existe um método para isso laboratorial tem residencial fica mais difícil e não vou ter o controle de temperatura né sim obrigada professor mais um questionamento aqui interessante o mel proveniente de abelhas sem ferrão ou o mel de melato possui particularidades nas relações enzimáticas vamos lá eu verifiquei essa questão bem aqui no chat né é uma questão bem elaborada porém assim vamos lá é existe diferença sim existe uma diferença de composição correto agora vamos lá é alguns trabalhos é citam algumas coisas que existe outros começam a questionar e está muito no início de muitas pesquisas então eu seria muito imaturo da minha parte também afirmar que existe uma diferença categoricamente sim aparentemente sim agora eu não tenho noção para afirmar isso em termos das pesquisas desenvolvidas atualmente perfeito bom nós tivemos outras perguntas aqui mas muitas eu não consegui acompanhar também peço desculpa aos nossos ouvintes de qualquer forma os professores deixaram o contato deles aqui contato em eles para responder aos questionamentos e como nós já passamos um pouquinho do horário dessa noite eu gostaria de agradecer novamente por terem aceito o nosso convite com certeza essa noite foi fantástica aprendemos muito obrigado cada um de vocês pelo tempo e por essa troca de conhecimento obrigada a vocês pela oportunidade muito obrigada mesmo e pelo carinho que nos trataram ao longo desse período que a gente esteve convivendo muito obrigada eu também quero agradecer o convite como eu disse fiquei muito honrada e fiquei mais cheia de serotonina e dopamina depois de conhecer a professora Liliana a professora Rosana e encontrar novamente Otávio que daqui de Botucatu somos vizinhos trabalhamos muito com as mesmas coisas então fiquei muito feliz muito obrigado que vocês precisarem eu vou bater na porta da Eliana pode me esperar ir com o Gamorizanol tá tá bom online ao vivo tá dizendo tá bom você escutado o Brasil inteiro escutou e a bola também muito obrigada manda um beijo aí pro Gabriel pro Vicente que ajudou demais a gente e ao reitor que é super mocinho e simpático né muito obrigada viu bem eu queria agradecer também uma das coisas mais gratificantes é esse momento ímpar que nós estamos vivendo hoje né nesse período em que muitas pessoas famílias perderam adquiridos a gente tá numa situação difícil ímpar de raça humana e ter oportunidade de estar no primeiro fórum de bioquímica está presente numa mesa redonda com excelentes nomes como a professora Elayne professora Josefina com você Rosana agradeço profundamente o convite que o Gabriel esqueci o sobrenome dele que não sei falar direito paiu né sei lá Gabriel Vicente todos os outros alunos e outros docentes professores que estão atrás trabalhando pra que esse evento ocorra então e também quero agradecer a todos meus ex-alunos que estão assistindo tá que é gratificante para o professor é o ensinar e ser reconhecido pelos seus discípulos entre aspas quer dizer isso é o gratificante isso é eu agradeço esse momento que vocês o primeiro fórum de bioquímica de alimentos me proporcionou agradeço do fundo do meu coração obrigado por tudo nós que agradecemos então boa noite a todos por hoje o nosso evento se encerra mas amanhã a partir das 18h30 temos mais palestras tá boa noite a todos boa noite boa noite obrigada Carol Tchau.